Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui na data de hoje com mais uma atividade do Observatório da Dinâmica Costeira. Eu sou Gilberto Peçanha Ribeiro, professor aqui na Baixada Santista. O que a gente tem hoje é uma oportunidade de discutir e conversar um pouco sobre um caráter, uma característica da cartografia vivenciada nos últimos anos, décadas, que é a tal da cartografia imagética, e também a gente vai ter uma abordagem da cartografia do imaginário humano. O tema hoje tem apoio de um geógrafo. No final eu vou fazer uso dos slides de um colega meu geógrafo, que é o Tata Lacalle. Ele é geógrafo do Rio de Janeiro e gentilmente cedeu alguns slides para eu trazer um panorama sobre essa questão da cartografia contemporânea apoiada por imagens. Eu, no Observatório da Dinâmica Costeira, nós temos como essa iniciativa já faz um tempo, desde o ano passado esse observatório existe, rodando mesmo em tempo de pandemia. Ano passado tivemos palestras remotas também. O observatório está caracterizado como um projeto de extensão na Universidade Federal de São Paulo, aqui em Santos, no Cantos Baixada Santista. Nós temos aí o professor Cazu, professor Andor Cazu como vice-coordenador desse observatório, um professor da área de arquitetura e urbanismo do campus da Zona Leste da Universidade. E um conjunto de alunos já esteve e estão conosco nesse observatório, colaborando ou cooperando com atividades envolvendo o que se programou para 2021. A gente tem aqui esse elenco de alunos, uma equipe que já teve, durante os oito primeiros meses do projeto, ano passado, tiveram bolsas aí de extensão para alunos em categorias diferentes. E aí a gente tem a programação desse observatório, só um minuto, a programação desse observatório, atendendo também demandas de temas que a gente tem dialogado com lideranças locais aqui no litoral centro de São Paulo. O observatório tem o site, que é esse que está no topo, e um correio eletrônico que está aí na base desse slide. O observatório é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, é um espaço de articulação democrática, participativa e dialógica, que se dedica a contribuir para o monitoramento e a transformação da realidade, envolve relevância socioambiental em iniciativas, e também se preocupa com garantia de direitos humanos, isso aí desenha um pouco a política da extensão da própria universidade. Esse observatório da Dinâmica Austerica, a gente parte do meio físico, para que a gente discuta num primeiro momento praias arenosas, a paisagem dessas praias, os cenários modificados e transformados, sejam por agentes naturais ou pela ação do homem, e esse observatório também tem um vínculo, uma intenção e um compromisso com a questão da gestão pública, e também ações coletivas de cidadania ativa e participação social. Na programação que temos aí até o meio do ano, o observatório tem atividades que podem ser rodas de conversa ou palestras, essa que vocês estão vendo aí, infelizmente, ontem, eu tive um problema particular, não foi possível ser oferecido, a gente está reagendando essa data, quando isso for reagendado, vocês terão acesso no site com a nova data, mas, de qualquer forma, essa participação do professor Chimbo e do Castelo Branco, do Jefer, eles trarão a temática de economia solidária em territórios costeiros. Na sequência do que a gente tem programado, temos hoje a cartografia imagética e imaginária, teremos aí no dia 9, logo em seguida, em poucos dias, a gente vai ter a participação do Gilberto Berzin, engenheiro civil, ele vai trazer a aplicação da modelagem hidrodinâmica para dispersão de poluentes, isso vai ser no dia de amanhã, às 16 horas. E falando sobre essa questão do estuário de Santos, essa dispersão de poluentes no estuário de Santos, essa atividade será amanhã, 4 horas, com o meu xará aí, que é o Gilberto Berzin, agradeço a ele, aceite a estar conosco aqui. Na sequência teremos no dia 12 de abril, a participação de três moças, a Marlin Vicente, que é uma liderança da Vila dos Pescadores de Cubatão, uma liderança local, bem interessante, com uma história bem marcada pela defesa de coletivos, nesse recorte aqui do litoral de São Paulo. Convidamos também a Aurélia Rios, psicóloga, que também tem trabalhado com temáticas que envolvem essa questão aí das crises instaladas, do ponto de vista social, do ponto de vista também ambiental. Teremos a doutora Silva Sartor, que é bióloga, e também interagirá com as duas nossas convidadas, trazendo os impactos ambientais, biopsicos sociais, e também será trazido aí o contexto da pandemia, o que a gente tem aí de cenário agravado, evidentemente, com pandemia. Teremos no dia 14 do 4, a Adriana Negreiros, historiadora e arqueóloga, vai trazer aí uma abordagem sobre educação patrimonial em Santos, ela trabalha na Secretaria de Educação da Prefeitura de Santos, e tem uma trajetória incrível, trabalhando a parte de educação voltada para a vocação da cidade de Santos em relação à questão patrimonial. Teremos aí no dia 15, eu falando sobre imagens de satélite, mapeamento lá na região do Bonfim, em Petrópolis, é um projeto de pesquisa que eu executei já faz um tempo, vou trazer aí metodologias e resultados sobre essa experiência, teremos aí outra liderança comunitária do Rabo do Dragão do Guarujá, Guarujá é um município no litoral centro de São Paulo, para quem não sabe, é situado numa ilha, a ilha de Santo Amaro, que tem o formato de um dragão, então a região, a área onde o Sidney Bibiano trabalha, também com questões de crises instaladas e discussões de coletivos nesse recorte de Guarujá, é no Rabo do Dragão. E aí o Bibiano já confirmou comigo, ele estará aí trazendo a temática de atuação da liderança em questões ambientais, sociais e econômicas, e com uma história incrível aí de movimentação, de movimentos também sociais, envolvendo esse recorte aí do litoral nosso aqui, centro, né, eu falo litoral centro de São Paulo, envolvendo a Baixada Santista, e aqui com concentração em Guarujá, em Santos. Teremos no dia 19, às 16 horas, a professora Mila Avelino, ela é da área de engenharia, é professora da UERJ, foi colega minha quando lá eu trabalhei, ela vai trazer aí prática de conscientização e disseminação do uso racional de energia, de recursos naturais, ela tem projetos interessantíssimos na área de produção de energia eólica, e teremos aí como convidado o professor Antony Diniz, como debatedor, o mediador dessa conversa com a professora Mila, né, então isso aí também traz um tema que é relevante, que tem marcado paisagens do litoral brasileiro, inclusive litoral nordestino, com essas torres aí de geração de energia eólica, né. Teremos aí o professor Fernando no mesmo dia, só que às 19 horas, no dia 19, falando sobre inspeção de estruturas de concreto em regiões litorâneas, engenheiro civil, a gente terá a participação da professora Juliana Moretti, aqui do próprio departamento de Ciências do Mar, como mediadora, como uma pessoa que vai dialogar com o próprio professor Fernando. Teremos aí no dia 22 do 4, a Cecília Alarsa, né, geógrafa que já esteve conosco aqui, falando sobre serviços ecossistêmicos, só que dessa vez ela trará no dia 22, a temática de impactos socioambientais em projetos de infraestrutura, trazendo aí um relato interessante, a partir da experiência de mais de 20 anos aí como consultora na área de projetos ambientais. Teremos aí no dia 23 de abril uma apresentação que vai disparar debate sobre o uso de imagens do sistema TELUS. É um sistema tailandês de imagens de satélite que foi empregado para mapeamento de municípios do sul do estado do Rio de Janeiro, que é o Guarati... Mangarati... Mangar dos Reis e Parati... e do norte do estado de São Paulo... Teremos a participação do geógrafo Matheus Sampaio, a data não está fixada, ele vai trazer um debate interessante sobre a história da cartografia, a partir de uma obra desse autor, trabalhando aí essa história do mundo descrita e explicada a partir de 12 mapas. Teremos aí no dia 26, no horário de 18 horas, aqui o horário não está atualizado, mas no site já está atualizado, sobre marés astronômicas. E eu vou avançando aqui na temática, em assuntos, a gente vai ter uma explicação minha sobre mapeamento na região do Pico da Bandeira, lá no Alto Caparaó, e em Caparaó também. Eu vou trazer uma temática sobre astronomia de posição que envolve o triângulo esférico de navegação, uma abordagem básica de navegação por estresse. Teremos aí o José Júnior, que já foi gestor do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. ele vai trazer aí uma abordagem de gestão ambiental, trazendo os desafios, monitoramento desse parque, uma vez que ele foi coordenador, chefe desse parque durante um período. De forma bacana, ele aceitou o convite que a gente fez do observatório para também trazer essas temáticas envolvendo aqui unidades de conservação nesse litoral centro de São Paulo. Teremos o Eduardo Passo nesse dia do 6 do 5, falando sobre um projeto que eu executei junto com a empresa Global Gel, envolvendo imagens, World View, da região, da área da zona oeste do município do Rio de Janeiro. A Sônia Lima é engenheira cartógrafa, professora da UERJ, do Rio de Janeiro. Ela fez um doutorado recente em geologia na UFRJ, e também se qualificou num doutorado na Alemanha, meio que simultaneamente, e ela vai trazer a identificação semiautomática a depósitos neogênicos usando os modelos digitais de superfície. Teremos aí o Marcelo Alarsa, geólogo, empresário, consultor da área de geologia de projetos ambientais. Ele vai trazer uma abordagem sobre casos de contaminação no meio subterrâneo. em ambiente costeiro, também trazendo experiências aqui em Santos, nessa região aqui, nossa de Santos. Eu vou trazer a temática de forma, dimensões e modelos de terra no dia 15, como requisito importante para mapeamento e mapeamento geodésico. Teremos a professora Ana Maria Kalef, da temática, colega minha da Federal Fluminense, da Universidade Federal Fluminense. ela está lotada na Universidade Federal Fluminense em Macaé, na cidade de Macaé. Ela vai trazer aí uma introdução às geometrias não euclidianas e ao pensamento científico. Geometrias não euclidianas é requisito para a área de geodésico. Teremos a engenheira cartógrafa Alessandra Palmeiro, ela é do Paraná, originalmente, ela é autora em geodésia, em ciências geodésicas, pela Federal do Paraná, e ela, atualmente, ela é coordenadora do curso de graduação de engenharia cartográfica de agrimensura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela vai trazer a explicação a respeito da profissão do engenheiro cartógrafo de agrimensura, falando sobre as atribuições do engenheiro cartógrafo e também das aplicações que a engenharia cartográfica possui junto à sociedade. A Alessandra é uma jovem doutora, é muito bacana e com uma experiência incrível como professora, e ela vai estar conosco aí no dia 20. Teremos aí um relato de metodologias e apresentação de resultados sobre mapeamento da região do Porto do Açú, no Norte Fluminense. Teremos o Eduardo novamente conosco, falando sobre mapeamento dos remanescentes de vegetação de mangue no litoral do estado do Rio de Janeiro, um projeto que eu executei com parceria com a Global Gel. Teremos a Helena Bergalo, uma bióloga da UERJ, do Instituto de Biologia da UERJ, que vai trazer um relato interessante de metodologia e resultados a partir de pesquisas sendo aplicadas na Ilha Grande envolvendo os tais dos rapeldes, que são parcelas de dados permanentes, dados ecológicos. E a partir desse projeto eu colaborei com a professora Helena no planejamento da demarcação de parcelas na Ilha Grande no ambiente de floresta atlântica da própria Ilha Grande. E, gentilmente, a professora Helena estará conosco no dia 2 do 6. Teremos duas geógrafas interessantíssimas, jovens pesquisadoras, que já têm uma aproximação com o assunto de migração humana. A Aline e a Priscila estarão conosco no dia 3 do 6, às 16 horas, trazendo essa temática de dinâmicas migratórias internacionais. E a gente trouxe um título que sugere 20 anos de êxodos, fazendo uma referência àquele projeto Êxodos de Sebastião Salgado. Teremos aí uma discussão interessante sobre migração humana, também pensando em situação contemporânea de pandemia. Teremos aí experiências e competências de projetos acadêmicos de extensão, um relato que eu farei sobre praticamente a minha trajetória em projetos na UF, na UERJ, também da Unifesp, do ponto de vista de estratégia de criação e desenvolvimento de projetos de extensão acadêmicos em universidades públicas. Teremos aí uma abordagem minha sobre o elipsoide de revolução e também sobre o elipsoide escaleno. Vou fazer uso de material bibliográfico de origem soviética, trazendo a parte analítica de definição da geometria desses figuras 3D e que servem de apoio para a área de geodésio. Teremos aí o assunto da regularização fundiária, que é um assunto caríssimo, que a sociedade até hoje se debruça em problemáticas envolvendo a regularização fundiária. Eu vou fazer uma referência ao estudo de caso onde eu fui consultor, lá no Rio de Janeiro, trabalhando a fazenda Cantagalo, no município de Rio das Ostras. Eu tenho do aula aqui na Universidade Federal de São Paulo, no curso de bacharelado em Ciências e Tecnologia do Mar e também no curso de Engenharia Ambiental. E no curso de Engenharia Ambiental existe uma disciplina letiva que trabalha esse assunto da regularização fundiária, que é um assunto muito em evidência. Quando a gente vai falar de ocupação do litoral por empreendimentos, essa questão da regularização fundiária acaba sendo um gargalo, às vezes, em viabilização de projetos no litoral. Eu estou falando no litoral porque a vocação nossa é trabalhar o recorte do litoral nesse observatório. Tem uma palestra que eu vou trazer o assunto de ajustamento de observações, que tem a ver com a dissertação de mestrado que eu defendi já faz um tempinho, e eu vou trazer aí essa questão da rede otimétrica brasileira envolvendo altitudes ortométricas. Cálculos geodésicos e tipográficos é uma temática que eu vou trazer com apoio em material público, gratuito e disponível, de autoria da professora Cecília Brandaliz, da Federal do Paraná. Fotogrametria e aplicações em projetos urbanos, eu também vou trazer essa temática, mas lá para o final de junho. E aqui a gente tem esse elenco de palestras que estão programadas, estão confirmadas, envolvendo esses assuntos, que são assuntos que têm sido evidenciados como assuntos importantes, alguns deles não disparados pelo grupo do observatório, alguns deles disparados pelas lideranças, pelas populações que ocupam o litoral centro de São Paulo aqui. Esse observatório originalmente, desde o ano passado, tem se debruçado em trechos de Guarujá, do litoral, envolvendo a Praia do Tombo, envolvendo a Praia do Góis, que são recortes bem distintos do ponto de vista do uso do território. A Praia do Tombo é uma praia elitizada, vocacionada para surf, já que é uma praia não muito atrativa para banhos de mar, por ser uma praia meio perigosa para banhos de mar comuns. e a Praia do Góis é uma praia que tem tido impacto ambiental forte do ponto de vista de rotação de praia, envolvendo o recorte da Praia Arenosa e também efeitos envolvendo a movimentação no canal do Porto de Santos. Temos também em Santos a Ponta da Praia, um recorte também que a gente escolheu no observatório para a gente se dedicar em estudar a Ponta da Praia do ponto de vista da dinâmica do litoral. É um assunto já conhecido por várias pessoas que já pesquisaram sobre erosão costeira nesse bairro de Santos, na ilha de São Vicente. É um bairro elitizado, um bairro onde o metro quadrado custa muito caro aqui em Santos, e que tem episódios de erosão marinha envolvendo destruição de infraestrutura urbana construída na orla. E ao mesmo tempo também com o extravasamento de água marinha nos estacionamentos de alguns prédios ali nesse trecho do litoral em Santos. Então, existe uma crise instalada, historicamente há erosão nesse trecho em Santos que gera polêmica, gera uma movimentação e gera necessidade de estudos. Inclusive, tem uma aluna do observatório colaboradora que está num trabalho de graduação se dedicando a fazer um levantamento e também discutir aspectos do meio físico desse trecho de Santos lá na ponta da praia com possibilidade de produção de modelo 3D de simulações em relação a simulações do que a gente pode ter de efeito no futuro envolvendo alguma alguma ação mais dura desse episódio de erosão que ocorre nesse trecho do litoral. O observatório tem também, além desses recortes de Santos e Guarujá, tem a Restinga de Bertioga. A gente tem lá na Foz do Rio Itaguaré, que faz parte do Parque Estadual da Restinga de Bertioga, uma área de interesse nosso do observatório de entender não só o meio físico do ponto de vista da dinâmica da relação do rio com o mar, numa área que é caracterizada por deposição de sedimentos, com erosão de margens do rio Itaguaré, é um rio que é todo cheio de meandros que chega até o litoral no município de Bertioga e que tem também uma questão importante que é o uso desse território, uma vez que é e faz parte de um parque estadual administrado pelo Instituto Florestal que é do governo do estado de São Paulo. Eu tenho aqui agora um conjunto de slides que vai de alguma forma começar a promover, a cutucar vocês em relação a essa questão da cartografia imagética. Só um minuto. Eu vou colocar ampliado aqui. Eu vou passando os slides e a estratégia que eu penso com vocês hoje à medida que o assunto vai fluindo eu vou conversando aqui eu vou trazendo temáticas e apontamentos vocês podem no próprio chat já intervir junto comigo que nós temos a presença da Isabela Nogueira que é minha colega que trabalha do observatório ela é colaboradora do observatório é cientista da computação e que está conosco aqui nos bastidores administrando essa questão do chat então eu havendo alguma necessidade de alguma intervenção de vocês no chat a gente bota aqui destacado para que todos leiam junto comigo e a gente discuta alguma coisa do que vocês podem trazer aí no chat com relação à temática de hoje pessoal eu tenho dentro dessa questão da cartografia imagética eu preciso de algum momento aqui no começo eu trouxe uma estratégia para trazer essa temática o seguinte eu vou trazer um pouco a evolução da literatura que eu usei para estudos desde que eu me formei na UERJ engenharia cartográfica eu estudei na UERJ de 81 até 85 grande parte de vocês nem tinha nascido na época e aí eu trouxe também um pouco a literatura que eu tenho usado até dias recentes sobre cartografia e em que medida a questão das imagens ela se torna presente um pouco numa visão histórica tudo que é histórico aqui vai ser um breve histórico sobre essa questão da imagem na cartografia como estratégia usada para mapeamento cartográfico em si e aí eu vou precisar de dois momentos aqui um primeiro momento é trabalhar a história da cartografia do ponto de vista da visão do homem em relação ao planeta em relação ao local ao regional ao continental e ao globo a visão do homem ela foi gradativa em relação à necessidade de representação gráfica em mapas ou em documentos dessa natureza em relação ao domínio do território do espaço então eu preciso aqui deixar claro também que a cartografia ela é uma área é uma ciência que se que se nutre de muita coisa do que a geografia discute a ciência geográfica é um pouco mais antiga do que a cartografia cartografia ela surge como ciência muito em função das demandas da geografia eu tenho um respeito muito grande por geógrafos e geógrafas com profissionais da geografia uma vez que é uma ciência uma área que de alguma forma tem tido compromisso sério assim no sentido de trazer demandas para mapeamentos ou seja o mapeamento a história do mapeamento no mundo ela evoluiu em função de visões de mundo em função de tecnologias de métodos e técnicas de produção de documentos e surge uma determinada época da história a máquina fotográfica e a partir daí a imagem ela começa a ser usada como instrumento ferramenta a partir da qual você extrai elementos das imagens e aí eu vou trazer uma discussão não só da literatura como evoluiu a literatura que eu usei muito para a minha formação ao longo do tempo e ao mesmo tempo também eu vou trazer um pouco sobre censureamento remoto na perspectiva da fotografia aérea e na perspectiva também de imagens de satélite então é mais ou menos nesse caminho que eu vou transitar onde eu vou onde eu trago aqui uma visão sintética abreviada não será completa mas que dá sustentação que a gente pode discutir junto aqui nesse momento dessa vivência hoje aqui com vocês a cartografia imagética é o primeiro momento nosso depois a gente vai falar da cartografia imaginária vamos primeiro trabalhar a cartografia imagética vamos falar trabalhar mais o concreto depois a gente entra no abstrato um pouco do campo do abstrato então vejam só a cartografia na verdade ela é uma área todo mundo associa cartografia como sendo uma área do conhecimento e de fato é uma área do conhecimento onde você tem dentro da cartografia profissionais que se dedicam à produção dos mapeamentos aos processos de produção de documentos cartográficos esses profissionais eles são da engenharia cartográfica que é uma profissão que existe no Brasil com esse nome existe também engenharia de agrimensura essa nomenclatura de engenharia de agrimensura inclusive é mais antigo no Brasil do que a engenharia cartográfica temos também uma nomenclatura que se assemelha a essa engenharia cartográfica de agrimensura que é a engenharia geográfica se você olhar em Portugal por exemplo a profissão do engenheiro cartógrafo lá ele é entendido como engenheiro geógrafo países da América do Sul usam essa nomenclatura de engenharia de geomedições alguns países como Chile trabalha com engenharia de medições da terra e outros países trabalham essa nomenclatura de engenharia de geomensura que envolve também medições da terra então a cartografia é uma ciência é uma área do conhecimento e onde você tem ali concentrado esforços em técnicas métodos metodologias voltadas para a produção de documentos cartográficos que podem ser mapas cartas e plantas na perspectiva da escala de representação por exemplo e essa cartografia é uma cartografia que já existe no mundo há muito tempo no Brasil o desenvolvimento da cartografia se deu como aconteceu em muitos países na área militar eu fui me formei na UERJ no Rio na engenharia cartográfica como sendo a universidade pública brasileira civil que é mãe de outras universidades brasileiras ou seja engenheiros cartográficos formados na UERJ hoje compõe um elenco de profissionais no mercado e também de professores que se qualificaram e que estão presentes em outras universidades então a UERJ no Rio de Janeiro tem uma influência teve uma influência ainda tem um pouco até hoje de professores do Instituto Militar de Engenharia que lá também tem o curso de Engenharia Cartográfica e aí a gente foi na UERJ de alunos de professores também professores tanto do Exército como da Aeronáutica e também da Marinha do Brasil então a formação da gente na UERJ é uma formação civil lá nessa época que eu me formei de 81 até 85 me formei em 85 e a gente tem essa influência forte da cartografia militar né mas a UERJ é uma universidade civil e a gente teve na verdade na formação na época eu e os colegas da minha geração muita coisa de cartografia analítica né apoiada por literatura inglesa e soviética né de forma predominante canadense também e norte e estadunidense mas era um contexto na ocasião bom dentro da cartografia a gente tem essa área que todo mundo já conhece que é o censureamento remoto né o censureamento remoto é uma sub-área da cartografia também é uma ciência né que se ocupa com todos todos os métodos e técnicas de produção de mapas e documentos cartográficos apoiados em imagens né então existe dentro do censureamento remoto há duas áreas que são mais classicamente definidas né que é a área das fotografias aéreas métricas adquiridas por método terrestre terrestre ou aéreo né você tem fotografias aéreas terrestres que podem ser usadas aí para inclusive na área de arquitetura de patrimônio arquitetônico de restituição de obras né de arte né no terreno e você pode ter também fotografias aéreas sendo tomadas sendo obtidas através de aeronaves de aviões ou de balões né então você tem dentro do censureamento remoto de forma mais clássica essa divisão entre a fotogrametria que a área da cartografia que se ocupa com as fotografias aéreas que são fotografias aéreas chamadas métricas são tiradas a partir de câmaras fotográficas de alta precisão e temos também esse outro elenco de assunto dentro de censureamento remoto que envolve as imagens adquiridas por satélites ou seja veículos espaciais que orbitam em torno do planeta e que são capazes de alguns deles de uma família desses satélites que possuem sensores acoplados e que esses sensores produzem imagens né imagens de recortes do planeta de partes do planeta né da superfície do planeta né e mais recentemente são as imagens de drones né que tem sido utilizadas aí para planejamento para gestão de projetos de um modo geral os drones vieram de forma muito intensa né já temos no Brasil já há alguns anos né evento promovido pela mundo gel no campo aí de promover o desenvolvimento né de equipamentos mais aperfeiçoados e também de expandir as aplicações das imagens de drones em áreas até então nunca imaginadas né porque as imagens de drones elas também podem ser usadas para mapeamento cartográfico com critérios um pouco diferentes dos outros métodos que a gente chama de métodos clássicos né aqui a gente não tem o propósito de falar dessas imagens de drones mas a gente tem aqui na lista de convidados né tem o Anderson que é um geógrafo da Universidade de Guarulhos que pretendo que ele venha também aqui para o observatório no segundo semestre já que o primeiro semestre a gente tem praticamente todos os dias palestra né a gente tem aí relato de experiência de pessoas competentes experientes na área de drones né de mapeamento de drones o Anderson Ferreira acho que o sobrenome é esse tomara que eu não esteja errando ele vai trazer uma vivência sobre o uso de drones ele é professor da Universidade de Guarulhos dentro dessa desse eixo que a gente está trazendo e que eu estou trazendo para vocês vale num determinado momento que é o momento agora a gente falar um pouco sobre a literatura disponível né sobre cartografia em que medidas imagens elas se inserem né elas elas começam a tomar volume no campo de ferramentas né de origem para o mapeamento cartográfico institucional o que que eu tenho o que que eu estou querendo dizer com isso mapeamento institucional eu estou me referindo às empresas estatais que se ocupam com o mapeamento sejam elas as forças armadas ou o próprio governo federal brasileiro mas os estados no Brasil né as unidades da federação elas também têm autonomia e têm responsabilidade sobre mapeamento associado aos municípios daquele estado de um modo geral mapeamento em escala regional e os municípios também envolve mapeamento no campo cadastral aí o mapeamento associado aos municípios envolve detalhamento desse mapeamento então na esfera do governo federal estadual e municipal você tem aí compartilhamentos de projetos que se dedicam a mapeamentos em escalas diferentes e que são necessárias para a gestão urbana a gestão do que tem de áreas rurais e a gestão da ocupação das ocupações que há no mundo de um modo geral e eu vou trazer uma literatura a partir de 1983 até a data de hoje por que que é 1983 1983 foi no ano em que eu entrei no profissionalizante do curso de engenharia cartográfica então eu fiz uma seleção da literatura é um pouco para que a gente tenha uma ideia mais precisa de como que a literatura ela tem trazido ao longo dos anos as visões do planeta na perspectiva dos mapeamentos cartográficos então é por isso que eu trago aqui um pouco essa visão um dos livros clássicos que existe ainda existem é o livro de cartografia que é uma publicação da marinha do Brasil onde nesse livro você tem relato um livro muito bem produzido voltado para cartografia de um modo geral mas que tem uma tendência para cartografia náutica é a cartografia chamada especial para produção de cartas náuticas mas esse livro é um livro guia que foi usado na época foi produzido em 1965 e que foi usado muito na formação de geros cartógrafos da minha geração e a partir desses livros existe lá dentro dessa obra uma introdução ao estudo da cartografia trazendo questões de modelos de terra formas do planeta sistema de projeções trabalha questões de deformação dos sistemas de projeção então é uma perspectiva da cartografia chamada analítica é uma cartografia matemática muito analítica uma cartografia que se ocupa muito com cálculos cartográficos então é só para a gente ter uma ideia por isso que eu estou trazendo um pouco em relação à literatura o que evoluiu ao longo do tempo na perspectiva de entender onde que as imagens começam a aparecer nos estudos e nas pesquisas e na cartografia no Brasil outra fonte de consulta interessante que naquela época foi feito uso mas ela foi produzida em 76 e na década de 80 foi referência para estudos na área de cartografia é essa obra da editora Mir é uma editora soviética curso de geodésia superior esse livro foi traduzido para o espanhol e foi fonte de consulta para a minha formação lá na engenharia cartográfica eu estou trazendo um pouco também deixando marcado aqui isso aqui vai ser assunto para uma palestra lá na frente que eu já anunciei para vocês quando a gente vai falar de elipsoides de revolução e elipsoides caleno então a cartografia nessa época e na década de 80 fez uso desse material que é de alta qualidade envolvendo autores soviéticos ainda nessa questão lá na década de 80 outros autores soviéticos tiveram a iniciativa de produzir essa obra envolvendo levantamentos geodésicos se a gente for traduzir para o português é uma obra clássica também com muita tendência a trabalhar cartografia matemática e geodésia vamos pensar assim a geodésia como uma parte da cartografia que envolve o mapeamento de todo o planeta ou de porções do planeta quando a gente fala das ciências geodésicas a gente está falando da geodésia como uma ciência associada à cartografia que se ocupa com técnicas e métodos de representação a apresentação mas nitidamente é uma ciência que envolve cálculos geodésicos e envolvendo a geometria não euclidiana na sequência temos aí essa obra clássica da professora Evelyn Novo a primeira edição foi na década de 80 a edição mais recente é essa que eu trouxe aqui essa imagem é o censureamento remoto lá em 2008 eu tenho essa edição mais nova que é a terceira edição mas lá na década de 80 já se tinha uma obra bem interessante dessa autora que é da área de física lá do INPE onde produziu um livro numa versão da primeira edição que foi apoio fundamental para cursos de graduação na época de várias áreas tanto na área de engenharia cartográfica como de agrimessura como em outras áreas também como áreas de geografia por exemplo ou oceanografia então dentro dessa obra da professora Evelyn já se trouxe lá na década de 80 descrições sobre o censureamento remoto na perspectiva dos satélites em órbita em torno do planeta não só dos sistemas sensores acoplados aos satélites que são os veículos espaciais siderais como também os programas de produção das imagens e essa produção envolve Landsat envolve outros sistemas sensores e satélites associados ao mapeamento da Terra a gente tem essa questão do censureamento remoto voltado para imagens de satélite e isso evoluiu ao longo a partir da década de 80 a gente vai ver livros aqui de autores que são clássicos a gente quando fala de autores e literatura clássica sobre cartografia eu sou muito voltado para a parte conceitual e essa formação clássica que tivemos nós que estudamos naquela época lá na UERJ é uma formação que a gente leva para a vida inteira então o que a gente aprendeu lá naquela época muita coisa vale até hoje o que tem hoje de avanço é em termos de inovação tecnológica ou em processos de produção de mapas ou em uso dos documentos cartográficos então o que hoje a gente vive é inovação e aperfeiçoamento em processos e a gente tem muita coisa matemática que se definiu que se estabeleceu no passado também tem evoluções em modelos matemáticos mas uma parte importante dessa cartografia clássica fez inclusive um diferencial no meu concurso da Unifesp a banca do meu concurso aqui como professor em 2013 uma das professoras da banca professora da Federal da Bahia até fez um elogio eu ter feito uso de uma fonte de consulta clássica que não morreu até hoje do ponto de vista de censureamento remoto a gente vai falar dela daqui a pouquinho tem a Sandra com algum comentário eu vou deixar a Isabela para qualquer coisa ela coloca destacado aí na tela porque aí botando destacado bom a Sandra parecida está trazendo bom pode colocar aí melhor fonte de consulta para levantamento do mapeamento ou cartografia não sei bem qual é a designação correta das escolas da infância de 36 a 70 sou doutorando na Unifesto de Guarulhos a Sandra faz doutorado na Unifesto de Guarulhos levantamento do mapeamento ou da cartografia das escolas das escolas da infância eu vejo que esse assunto ele pode ser encontrado muito em atlas em alguns atlas que já se produziu no Brasil como uma fonte de consulta eu fiz parte faz um tempinho pela Federal Fluminense de um grupo de professores também geógrafos que esteve conversando pesquisando e discutindo um pouco a qualidade dos atlas que se usa no Brasil a Sandra eu vou pedir para que você mande um correio eletrônico para mim para eu lembrar desse assunto que você está trazendo agora e eu posso te dar apoio mais focado nesse assunto na verdade você tem tem o Antônio com uma questão aí que eu vou também responder agora a Sandra vai aguardar um pouco eu vou me organizar até amanhã eu te dou uma resposta mais precisa do que você está trazendo aí me parece que você está voltada para a pesquisa da cartografia do mapeamento nessa questão das escolas de infância nesse período aí eu vou ter que dar uma olhada com mais calma para te atender o Antônio Lima está falando sobre o bacharel em geografia que pode ser enquadrado como engenheiro geógrafo não a profissional de geografia o bacharel em geografia ele é bacharel em geografia nós temos no Brasil a legislação e que vale também para outros países do ponto de vista do próprio conselho regional que regulamenta as atribuições do geógrafo e o engenheiro geógrafo ele é o engenheiro cartógrafo ou engenheiro de agrimensura engenheiro não é geógrafo e geógrafo não é engenheiro então não há enquadramento como você está sugerindo se a gente for no CREA de São Paulo ou do Rio de Janeiro o que seja você vai ver que as atribuições são distintas do geógrafo e do engenheiro cartógrafo ou geógrafo essa nomenclatura engenheiro geógrafo ela é comum em Portugal mas equivale a engenharia cartográfica nossa aqui no Brasil eu vou então avançando aqui nos slides e fico à disposição também aí de comentar sobre esses textos aí do chat tá bom além daquele ainda seguindo essa literatura para entender um pouco como que as imagens elas surgem na cartografia como fonte de informações fonte de extração de dados para produção de mapas tradicionais inclusive a gente tem essa obra de fotogrametria do Paulo Tavares e do professor Placidino Fagundes eu fui aluno dos dois na UERJ o professor Placidino já é falecido não tenho notícias aí do Paulo Tavares mas o Paulo Tavares e o Placidino foram engenheiros de empresas no Rio de Janeiro e eles produziram esse livro na área de fotogrametria e que deu uma alavancada muito boa em material didático sobre essa questão do censuramento remoto associado à fotogrametria então isso foi na época de 1981 esse livro é uma produção independente eu cacei o livro todo para encontrar o ano de produção não tem essa informação na obra mas eu coloquei entre parênteses porque em 1981 quando eu entrei na UERJ como aluno esse livro já existia ou seja eu fiz uso desse material para estudo e dentro dessa obra do Paulo Tavares e do Placidino Fagundes já se tinha algo replicado do que tem da literatura estrangeira muito da literatura europeia inglesa e holandesa porque a fotogrametria houve um período no Brasil que se fez referência muito a uma escola na Holanda e a gente tem aí a fotogrametria tem um resumo sobre a história da fotogrametria e isso aí mostra um pouco uma fase da fotogrametria como sendo o centro das atenções em relação à questão da cartografia imagética a gente tem que entender que essa nomenclatura eu inventei cartografia imagética é aquela cartografia que é feita a partir de imagens e a gente vai falar um pouco mais de conceitos daqui a pouco sobre o que vem a ser imagem essa obra de 1982 é uma tradução de um autor da Holanda e essa obra de fato é uma obra muito interessante usada até hoje quando você vai falar de fotointerpretação em relação a essa questão das fotografias aéreas esse material foi um material muito usado por nós alunos da engenharia cartográfica naquela década de 80 no começo da década de 80 e que se propagou para outros anos também é uma obra muito interessante porque ela traz inclusive critérios de interpretação de imagens associadas às fotografias aéreas e parte desses critérios que foram formais critérios criados desenvolvidos e aplicados na Holanda foram também trazidos para a interpretação de imagens de satélite então essa obra é uma obra interessantíssima é rara até não existe mais isso sendo editado eu tenho até dois exemplares eu ganhei na época um e o outro eu comprei guardo aqui as sete chaves esses materiais porque esses materiais me ajudam muito também nas aulas de hoje inclusive para preparar a prova esses materiais é como eu falei a gente não pode abrir mão dos clássicos também no campo da engenharia cartográfica da cartografia e da grimensura porque muito dos clássicos sustenta o que hoje você tem associado às inovações tecnológicas aos processos e ao uso dos produtos ainda nessa sequência cronológica do mais antigo para o mais recente temos essa obra do professor Bittencourt de Andrade o José Bittencourt de Andrade eu conheci no mestrado que eu fiz na Universidade Federal do Paraná eu fiz o mestrado em ciências geodésicas foi aluno dele ele é um profissional professor muito competente ele gerou esse livro que também é uma obra de referência na área de fotogrametria e que tem uma didática exemplar então é um livro também que em 1998 foi lançado é uma produção independente do professor José Bittencourt de Andrade na sequência pulando um pouco alguns anos a gente tem essa geógrafa que é uma geógrafa de mão cheia que é a professora Tereza Galotti Florenzano ela em 2002 gerou a primeira edição desse livro envolvendo imagens de satélite bom o título hoje está na edição mais recente imagens de satélite para estudos ambientais mas o título original é um pouquinho diferente desse e a professora Tereza Florenzano com um cuidado magnífico um cuidado exemplar com uma qualidade visual desse livro excelente pela editora oficina de textos e a gente teve essa obra lançada em 2002 eu já tinha me formado já era professor já há algum tempo e que a gente fez uso disso junto aos cursos de graduação todos os cursos de graduação que tem censuramento remoto devem e deveriam usar esse material de consulta e que é um material muito bom a professora Tereza não brinca em serviço é uma geógrafa como eu falei eu conheci na minha vida profissional várias geógrafas excepcionalmente incríveis do ponto de vista de competência de didática a Tereza Florenzano é uma delas e a gente fica um pouco velho como eu já tenho 59 anos a gente não pode deixar de fazer referência a essas pessoas que produziram obras interessantíssimas e que marcaram a vida da gente e como professores também a partir de materiais didáticos de alto padrão na sequência temos um livro do professor da UERJ Jorge Luiz Brito Nunes Brito com a participação do Luiz Coelho de um colaborador que é fotogrametria digital então nessa época em 2007 já se começa a trazer uma abordagem nessa obra estou colocando aqui exemplos pessoal de livros que circulam no Brasil e que circularam e que foram produzidos por esses autores que mostra de forma bem interessante como que a imagem ela foi evoluindo e foi crescendo como fonte de consulta para a produção de documentos cartográficos então a gente tem esse livro sobre essa obra em 2007 lançado com essa temática da fotogrametria digital trabalhando softwares trabalhando ferramentas digitais de processamento de dados de fotografias com métodos e técnicas que tem sido crescentes a partir do 2007 na rotina das empresas ou seja das instituições do governo federal como o IBGE ou as forças armadas e também nas instituições estaduais eu não estou tirando aqui mérito de nenhum órgão do governo federal como o ministério do meio ambiente a Embrapa como o próprio IBAMA e outros órgãos do governo federal que evoluíram de forma muito efetiva no uso dessas técnicas e desses métodos ao longo dos anos em 2013 foi lançado esse livro essa obra do professor Paulo Menezes e o professor Manuel Fernandes a gente não pode deixar de falar sobre essa obra do roteiro de cartografia que é uma obra de referência também da oficina de textos que é uma editora que tem um primor muito grande na qualidade dos livros qualidade gráfica qualidade fotográfica e qualidade da editoração dos livros então esse livro ele veio a preencher uma lacuna um pouco das obras que são usadas como referência para cursos de graduação no Brasil e essa obra do roteiro de cartografia ele tem esse texto roteiro de cartografia mas é uma obra que é vai além de um roteiro ele traz o que é básico o que é elementar de cartografia em português e a gente tem que lembrar que as obras a literatura é no nosso idioma em português circula em Portugal circula em países também de língua portuguesa alguns países africanos também então isso tem visibilidade e penetração em outros países temos uma obra que foi lançada em 2015 de um físico mas muito voltado para oceanografia que é o João Lorenzetti o João Lorenzetti ele é um pesquisador aposentado do INPE mas que tem uma trajetória incrível do ponto de vista da oceanografia física então o João Lorenzetti ele teve essa dedicação esse tempo dedicado que não deve ter sido pouco de produzir princípios físicos de censuramento remoto na perspectiva muito dos sensores dos sensores e da física do censuramento remoto ele é um livro que ele complementa o livro da professora Evelyn Novo ele traz de forma muito séria muito muito séria que eu digo muito bacana em termos didáticos também como uma obra de referência então eu não posso deixar de citar o João Lorenzetti também na fotogrametria desculpe no censureamento remoto a Gleison Silva está falando aí que está aprendendo bastante vocês não têm noção mas essas aulas essas conversas elas vão ser usadas também para minhas aulas de graduação que serão assíncronas então isso aqui também tem um duplo propósito de material de apoio para os alunos mas é isso bom é bom demais a gente trazer o que a gente conhece o que a gente tem de acumulado e compartilhar com vocês porque essa essa abordagem que eu estou trazendo pessoal de valorizar essas pessoas que produziram esses livros que são pessoas incríveis do ponto de vista de mudarem a formação dos profissionais no Brasil que usam a cartografia ou produzem cartografia dentro do mercado de trabalho então você tem assessoramento remoto e fotogrametria como áreas de formação de geógrafo de engenheiro cartógrafo engenheiro agrimensor engenheiro civil oceanógrafo você tem dentro dessas áreas aí dessas profissões esses assuntos sendo tratados também e a medida que o tempo vai passando biólogos por exemplo e outros profissionais de outras áreas inclusive médicos sentem a necessidade de entender melhor a cartografia e o tal do geoprocessamento que é um outro conceito que vem aí crescendo também como importante para a tomada de decisão importante para a gestão de projetos importante para dominar por exemplo algumas ferramentas de software como QGIS Spring etc então hoje existe uma uma disseminação grande de ferramentas de software por exemplo que tem que exigem dos profissionais que as usam conhecimentos exigem apropriação de elementos de cartografia eu vou trazer agora a partir da obra do Tavares e do Fagundes um pouco a história das fotografias aéreas claro que eu não sou especialista no assunto mas a gente vai ver um pouco que a fotografia aérea ela evoluiu ao longo da história e com destaques de autores que contribuíram em relação a parte do que hoje a gente usa de fotogrametria então você tem em 1838 anunciado por esse autor Aragote elementos de fotografias aéreas sendo trazidos como possibilidade de uso uso de um modo geral para entender o entorno do território você tem no século XVIII aqui é século XVIII século XIX eu não vou ficar preocupado em citar um por um de alguma forma a gente tem por exemplo em 1732 começou-se ali a entender a estereoscopia que é um assunto que se trabalha hoje inclusive com imagens de satélite do sistema esporte francês já se tem imagens de satélite que produzem imagens 3D com o efeito da parallax gerando modelo digital de terreno então a estereoscopia ela foi no século XVIII em 1732 você tem aí na sequência dessa parte histórica da fotogrametria você tem a própria fotogrametria veio no século XIX em 1893 em 1898 começou a se definir o que é uma fotocarta as transformações matemáticas e triangulações radiais ou seja a matemática como elemento básico para que a gente possa avançar na questão da fotogrametria e em 1899 veio os fundamentos geométricos da fotogrametria então a evolução histórica da fotografia aérea ela é importante a gente entendeu pouco a partir de quando a fotografia aérea ela se tornou objeto de estudo de pesquisa e a tomada de fotografias aéreas mesmo ela começou em 1900 em Moscou e em Londres tirando fotografias a partir de papagaios ou pandorgas ou seja você tinha já câmaras fotográficas algum mecanismo de tomadas de fotografias do espaço a partir de perspectiva aérea em 1901 já se tinha o conceito da marca estereoscópica e o estéreo comparado na verdade são assuntos que tem a ver com a questão da estereoscopia e de cálculo e determinação de um elemento chamado paralaxe e isso veio no início do século XX o primeiro congresso de fotogrametria que foi na Áustria ele foi em 1913 ou seja a gente tem no século XX como sendo um século que no início do século XX como sendo um século que veio contribuindo de forma muito interessante sobre os avanços da matemática aplicados à fotogrametria na primeira guerra mundial a fotografia aérea teve seu uso para fins de guerra isso é notado na primeira guerra mundial houve o uso da fotogrametria não só das fotos aéreas como também o início da aviação se deu em 1915 você tem lá os aviões com máquinas fotográficas acopladas para aquela época produzindo fotografias do território inimigo vamos pensar assim em 1930 foram criados desenvolvidos produzidos os tais restituidores estereofotogramétricos só para vocês terem uma ideia lá no Rio de Janeiro quando eu estudava na UERJ no terceiro ano da universidade eu já estava estagiando na empresa Cruzeiro do Sul lá no Rio de Janeiro na Ilha do Governador e o primeiro trabalho de estágio na verdade era emprego fixo foi fazendo restituição de fotografias aéreas era uma tarefa meio enfadonha na época mas eu queria aprender coisas de cartografia e o primeiro trabalho meu formal foi nessa empresa chamada Cruzeiro do Sul que já não existe há algum tempinho dentro da fotogrametria agora desculpe dentro do sensoramento agora focado nas imagens de satélite eu trouxe aqui uma linha do tempo rapidamente da professora Evelyn Novo em onde a gente observa que existe o conceito de sensores de sistemas sensores e de sistemas orbitais então a gente vai falar agora das imagens a partir de sensores orbitais o sensoramento remoto voltado para imagens de satélite de veículos espaciais que orbitam em torno do planeta a gente tem entre 1860 e 1960 as fotografias aéreas como sendo um período onde elas foram usadas de forma única de forma bem intensa de 1960 até os dias de hoje surgem uma quantidade grande de sistemas sensores quando a gente fala sistema sensores a gente está falando mais dos dispositivos acoplados aos satélites que geram imagens então a gente começa a falar da cartografia imagética mas na perspectiva do sensoreamento remoto voltado para imagens de satélite e em 1990 começam os paradigmas da aquisição de dados de sensoreamento remoto você tem a capacidade de transmissão de armazenamento e de processamento de dados de imagens de satélite por meio dos avanços que houve muito alavancados no campo das telecomunicações envolvendo telemetria e também da informática então o que houve de avanço expressivo do sensoreamento remoto em associadas imagens de satélite foram esses avanços e aperfeiçamentos que houve nas telecomunicações e na informática você tem esse programa da NASA do Earth Observation System que se configurou nesse ano de 1990 e que tem a partir desse programa você tem uma sequência grande de programas e projetos que evoluíram a partir dessa data a gente tem sistemas sensores que é um conceito e tem sistemas orbitais então a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso e a cartografia chamada imagética ela começa a ter força maior a partir desses avanços que houve nas telecomunicações e também nos avanços que houve na informática coisa que deu uma potência grande no uso das imagens não só no uso das imagens como também na produção dessas imagens os sistemas sensores na literatura da professora Evelyn a gente tem lá conceitos de resolução espacial espectral radiométrica a resolução espacial é aquela que define o quanto que o pixel tem em associação aos valores no terreno por exemplo o Landsat tem bandas do Landsat que são de 30 metros de resolução espacial isso significa que o pixel tem em torno de 30 metros por 30 metros de dimensão tem a resolução espectral que tem a ver com o espectro eletromagnético tem a ver com a quantidade de bandas de canais dos sensores e tem a resolução radiométrica que tem a ver com os tons de cinza então esses três conceitos são necessários para você começar a entender esses sistemas sensores tem sensores não imagiadores que produzem gráficos basicamente são gráficos não exatamente imagens como a gente conhece essas imagens tem sensores que são imagiadores que eles produzem imagens ou seja imagens estruturadas por pixels você tem sistemas de imagiamento eletro-ótico sistemas termais envolvendo temperatura e você pode imaginar o infravermelho como sendo uma frequência do espectro eletromagnético tem os sistemas chamados passivos que podem ser radiômetros de micro-ondas os passivos radares de visada lateral tem sistemas sensores chamados de alta resolução são aqueles que você tem resolução com número diminuído ao invés de ter resolução espacial de 30 metros eles vão para a ordem de centímetros aí você está falando dos sensores de alta resolução e tem os sensores chamados hiperspectrais eu aí que trouxe esse item aí que não estava na literatura lá de consulta os sensores hiperspectrais são aqueles que têm vários canais podem chegar na ordem de centenas de canais ou seja a onda eletromagnética ou seja o espectro eletromagnético ele é segmentado ele é fracionado em canais diferentes dentro dos intervalos de comprimento de onda e você pode ter sensores com várias bandas ou seja com vários dispositivos onde cada dispositivo desse armazena informações do alvo do que foi fotografado dentro de intervalos de frequência estreitos curtos ainda dentro dessa questão da cartografia imagética a gente tem aqui uma evolução a partir da fonte da Evelyn os sistemas orbitais que evoluíram do que é mais antigo para o mais novo aqui não é interesse meu esgotar todos os sistemas orbitais que existem eu estou trabalhando essa literatura de consulta e a gente tem que lembrar que na China na Índia no Japão em países asiáticos e lá da Oceania você tem avanços bem expressivos no campo do censureamento remoto voltado para mapeamento também a gente tem que entender que na Europa e nos Estados Unidos e Canadá existem sistemas orbitais mas a gente tem também uma profusão grande de sistemas orbitais sendo desenvolvidos e sendo usados por países de outras nacionalidades então a gente tem o Landsat que é um sistema clássico de imaginamento a partir de satélites artificiais o primeiro satélite o sistema foi concebido em 1973 então o Landsat até hoje é usado bastante hoje temos o Landsat 8 em órbita o veículo chamado Landsat 8 em órbita com seus canais com suas bandas com seus dispositivos capazes de produzir dados e imagens temos o Spot que foi desenvolvido na França em 1978 lembrando que os franceses são excelentes na França existem excelentes profissionais de origem francesa na área de cartografia não é à toa que a geografia francesa ela influenciou a formação da geografia da Universidade de São Paulo a geografia agrária a geografia camponesa ela também é forte na França como uma referência europeia para estudos e pesquisas na geografia e a gente tem também na área de censuramento remoto os franceses são muito bons nesse campo também de censuramento remoto e tem um sistema Spot que na sua versão mais recente produz inclusive imagens em três dimensões usando estereoscopia você tem o Japão em 1992 trazendo esse sistema JRS de satélite também para mapeamento eu estou me referindo pessoal a uma família de satélites artificiais que está em órbita e existem outras famílias eu não estou me referindo satélites para meteorologia não estou me referindo a satélites militares não estou me referindo a satélites de telecomunicação eu estou me referindo a satélites para censuramento remoto para produção de imagens e de dados da superfície terrestre e também de subsuperfície quando os sistemas são ativos sistemas orbitais ativos você pode ter também como o caso do radar mapeamento de alguma coisa de informações da subsuperfície também da cobertura da subsuperfície subsuperfície terrestre você tem o radar SAT do canadense que foi desenvolvido e começou a operar em 1995 você tem esse inglês da Inglaterra do Reino Unido que é o DMC em 96 em 99 veio da NASA esse do sistema de observação da Terra vários sistemas orbitais e esse é mãe de vários sistemas que começou a ser operado em 1999 tem um sistema que é conhecido dos brasileiros que é o China Brasil que é o CBERS que temos aí o CBERS 4A em órbita hoje é um sistema que começou sua operação em 1999 tem o ENVISAT que é começou em 2002 e tem o sistema ALUS que é japonês que no Brasil nós tivemos um período faz um tempo atrás com acesso às imagens do sistema ALUS e foi uma experiência incrível no Brasil o próprio IBGE ter produzido um mapeamento regional com as imagens do sistema ALUS que é um sistema formidável a Universidade do Alasca tem convênio com o Japão e no período no Brasil houve uma parceria internacional do IBGE onde foi feito uso foi feito uso dessas imagens do sistema ALUS e que foi uma época muito bacana que a gente teve resultados muito interessantes do uso desse sistema ALUS grande parte desses sistemas que eu estou citando você tem dentro do visível a frequência do visível e também do infravermelho ou seja do invisível ao olho humano então você está trabalhando aqui com sistemas variados e tem também radar quando a gente fala em sistema radar aqui são sistemas chamados ativos são aqueles que produzem o sinal o sinal se direciona à superfície terrestre e ele retorna para o satélite e a partir daí você tem mapeamento sendo executados ainda nessa questão dos sistemas falando dos sistemas orbitais quando a gente vai para as imagens de alta resolução eu trouxe também uma cronologia de sistemas que são conhecidos e que no Brasil se usou bastante se usa bastante você tem o íconos que foi desenvolvido em 1999 o quick bird em 2000 o envsat em 2002 o geoy em 2006 o world view em 2007 imagens teos que é um satélite tailandês em 2008 o rapid eye em 2008 lembrando que o ministério do meio ambiente tem no site dele material público de imagens do rapid eye orto-retificadas inclusive podem ser usadas de forma pública para mapeamentos de um modo geral o rapid eye foi desenvolvido lá em 2008 o sentinela é mais recente foi em 2014 e a gente tem o anúncio dos programas Amazônia do INPE que a qualquer momento a gente vai ter notícias desse sistema operando também na sequência nossa aqui eu trouxe um pouco um repertório eu posso chamar de repertório em relação a essa questão da cartografia imagética eu destaco aqui que houve uma grande um grande período da evolução da cartografia no Brasil usando métodos analíticos métodos numéricos muito que a gente tem da cartografia brasileira clássica convencional também ambiente digital porque a gente fala convencional parece que é só o analógico na verdade você pode entender convencional também no meio digital mas aqui muito da cartografia convencional você tem uso de gráficos e de elementos vetoriais que é ponto linha e polígono na representação e na apresentação dos objetos que são mapeados então você tem rios estradas áreas vegetadas convenções por símbolos tem toda simbologia tem essa questão também que envolve iconografia dos mapas e ao mesmo tempo em paralelo aos métodos analíticos a gente tem a coexistência da necessidade sobre as imagens de leitura e interpretação então existe na verdade movimento na cartografia mundial e na brasileira desde a minha época de formação na década de 80 no início da década de 80 essa necessidade inclusive só para ter uma ideia no vestibular que a gente fazia lá na época você tinha que teste de estereoscopia para poder era um teste eliminatório eu não peguei isso no meu vestibular mas antes de mim isso era uma regra lá para você ingressar na universidade depois isso foi saiu de uso eu não peguei essa época mas essa questão de leitura e interpretação é importante a gente entender o que é leitura de mapas ou imagens o que é interpretação de mapas e imagens você fazer uma leitura você pode não estar agregando conhecimento fazendo leitura quando você interpreta você está trazendo conhecimento que te dá condições para a interpretação e a interpretação ela é apoiada por critérios de interpretação é isso que é importante a gente entender quando a gente vai fazer uso de documentos cartográficos mapas cartas e plantas e também imagens de satélite ou fotografias aéreas ou imagens de drones a gente tem uma tarefa ali às vezes de interpretar e essa parte de interpretar vai exigir do sujeito conhecimento acumulado experiência e competência então é importante deixar destacado que esses elementos que são obrigatórios são elementos que a gente aprende quando a gente vai fazer engenharia cartográfica ou o geógrafo lá na sua formação também tem isso quando ele tem essas disciplinas de cartografia e de censureamento remoto e ao mesmo tempo dentro da interpretação do que a gente tem nas imagens e nos mapas esses critérios de interpretação são aqueles do Anderson aqueles lá daquela literatura da Holanda que lá já se tinham critérios fixados para interpretação então a gente tem na verdade isso o Francisco eu lembro dele ele é santista aliás ele mora em Santos também ele é engenheiro cartógrafo ele é da minha época mas ele é um pouquinho mais velho que eu e ele disse que tinha exame de estereoscopia mesmo no vestibular da UERJ ele passou por isso eu não cheguei a pegar isso não mas é incrível como é que isso aí era na época era importante o engenheiro cartógrafo você até para ingressar num curso desse de engenharia cartográfica você tinha que ter aptidão aí você fica imaginando se essa regra valesse para hoje por exemplo gente extrábica gente que tem daltonismo gente que tem redução divisão ou seja todas essas pessoas estariam fora da possibilidade de ter um curso superior cursado então só para você ver que a evolução se deu e foi positiva então a gente tem aí na verdade nos critérios de interpretação os elementos que são usados para critério são a forma dos objetos a cor dos objetos e a textura dos objetos que está associada à rugosidade dos objetos então pessoal para quem aprende cartografia no campo da interpretação de imagens esses três elementos estão presentes como critério de interpretação e outra coisa os exemplos que eu trouxe aqui são exemplos clássicos também quando que você precisa entender a forma dos objetos a cor e a textura o exemplo que eu dou mais incrível mais incrível bem interessante é por exemplo a lua quando você tem lua cheia toda a lua está iluminada pelo sol aquele disco redondinho da lua iluminado quando a lua está cheia a gente não tem muito efeito da sombra porque você tem pouco efeito de sombra sobre o relevo da lua quando a lua está quarto crescente ou quarto minguante é uma situação melhor para você perceber o relevo da lua por conta da sombra do efeito da sombra então o efeito de sombra é um elemento importante para interpretar o relevo e os exemplos que eu trago aqui é sistema de drenagem formas de relevo nessa parte de interpretação das imagens esses critérios eles auxiliam você criar sistemas inclusive classificatórios categorias de drenagem categorias de forma de relevo então isso tudo é didaticamente possível se definir e se define de fato a partir de critérios de interpretação quando você vem para as imagens de forma mais forte trabalhar as imagens como fonte de consulta como fonte de inspiração mas como fonte técnica para você extrair os aspectos geométricos dos objetos que você quer interpretar a gente tem que lembrar um pouco algo que eu aprendi lá na ótica geométrica no ensino fundamental e no ensino médio quando a gente estuda na física ótica geométrica teve uma afirmativa do professor de física que veio para mim que eu tomei um susto na época ele disse assim a imagem só existe quando tiver luz aí eu fiquei pensando nisso quando ele falou isso eu fiquei pensando eu num blackout de frente para o espelho de fato é verdade a imagem só se configura quando tiver luz eu estou falando luz assim no sentido mais geral ou seja se eu estou no meu quarto escuro com o espelho na minha frente eu estou olhando para o espelho mas está tudo escuro a imagem não se configura a imagem não é criada a imagem não existe quando eu acendo uma luz eu consigo ver a minha imagem no espelho por quê? a luz artificial de um abajur por exemplo incide sobre o objeto que sou eu e essa luz ela vai em direção ao espelho e produz a imagem ou seja essa afirmativa que eu coloquei nesse slide lá no topo a imagem ela é uma imitação da realidade isso aí não fui eu que escrevi isso em uma palestra um professor de geografia trouxe isso para que a gente pudesse refletir um pouco sobre o conceito de paisagem e ele trouxe essa afirmação e de fato eu trouxe eu estou repetindo o que ele falou aqui para que vocês entendam que a imagem é uma imitação da realidade ou seja a imagem ela traduz parte da realidade por isso que eu estou trazendo esse termo imitação como sendo uma tentativa de representar a realidade é esse o conceito que eu acho bacana trazer para vocês que é o que eu meio trago nas aulas de graduação para os alunos entenderem que é uma tentativa não é a realidade exatamente como a realidade é mas é uma imitação então quando a gente vai falar da imagem a gente fica obrigado a entender um pouco de linguagem visual por isso que quando a gente vai falar de imagens a gente tem que entender um pouco um novo tem que aprender um pouco um novo método de linguagem de comunicação e de linguagem visual ou seja as imagens de satélite elas são ricas em informação as fotografias aéreas também e elas são quando atualizadas essas imagens elas têm um poder incrível de denúncia de revelação de tornar público por exemplo determinados aspectos das manchas urbanas aspectos da cobertura vegetal então você vê muito aqui em São Paulo logo quando eu cheguei em Santos prefeitura de São Vicente toda a rede de assistência social de São Vicente da prefeitura fazia uso de materiais que estavam desatualizados ou seja eles usavam documentos cartográficos desatualizados quando você tinha uma imagem lá de Sate por exemplo que eu usei na época para interpretar esse município de São Vicente não só a ilha a parte insular como a área continental eu me dei conta que o crescimento das manchas urbanas estava muito acelerado na área continental na imagem de satélites do Landsat 8 recente isso estava evidenciado e a administração pública e a gestão pública estava dimensionando as ações da rede de assistência social sem considerar esse aumento da população na área continental e não era um aumento pequeno era uma mancha urbana que cresce de forma muito acelerada que cresceu de forma muito acelerada então as imagens elas são muito valoradas do ponto de vista de recurso como recurso isso que eu digo para vocês de São Vicente aqui no litoral de São Paulo centro tem um município vizinho de São Vicente que é Praia Grande eu quando cheguei em Santos aqui no litoral em 2013 vim fazer parte da equipe aqui da Unifesp eu comecei a fazer análise histórica de imagem de satélite a partir do Landsat mesmo e o município de Praia Grande é um município muito plano na parte da baixada mesmo e com crescimento aceleradíssimo em direção à Serra do Mar das manchas urbanas então o crescimento populacional em termos de áreas ocupadas eu estou falando áreas ocupadas e a gente tem que lembrar que áreas ocupadas aqui em Praia Grande são áreas ocupadas sem ordenamento territorial nenhum ou seja qualidade da água poço artesiano fossas assépticas toda essa questão de infraestrutura precariamente configurada com esse crescimento acelerado e isso nos deu condições de fazer pesquisa na universidade do ponto de vista de sinalizações a respeito da gestão daquele município então a universidade pública acaba tendo esse papel meio revelador revela coisas que com censureamento remoto com as imagens lançate mesmo com maquiamento regional pode mudar estratégias de gestão então quando eu coloco aqui que com as imagens a gente tem que entender essa linguagem visual a gente tem que entender o que que essas imagens podem nos contar a respeito do do cenário que a gente tem no terreno na superfície terrestre e como interpretar isso do ponto de vista técnico do ponto de vista inclusive geográfico eu vou puxar a brasa para a geografia daqui a pouco porque eu não é à toa que eu fiz doutorado em geografia com uma necessidade minha de apropriação de conhecimentos geográficos que pudessem me fazer um professor melhor das aulas que eu dou aula e também ampliar minha visão de mundo a respeito das possibilidades da cartografia em atendimento às demandas da geografia então eu sou muito às vezes eu sou confundido com o geógrafo para mim é um elogio porque geografia para mim sempre foi desde o ensino fundamental e médio uma atração incrível pela geografia mas eu não tenho formação em geografia eu fiz um doutorado em geografia com um tema mais para a geografia física e eu tenho um respeito muito grande com a geografia eu pretendo agora com vocês já são 5h25 o negócio está doido eu vou fazer o seguinte eu vou passar um pouco batido aqui na história da cartografia mundial eu acho que eu vou passar muito batido aqui porque eu estou falando demais eu dimensiono sempre essa questão do assunto que a gente domina a gente fica empolgado bom Lima está trazendo essa questão da imagem como imitação é muito interessante o pesquisador Felipe Debois comenta sobre isso em um dos seus ensaios que é o ato fotográfico olha bacana isso o autor onde eu peguei que é a imagem a imitação da realidade é da geografia mas também o cineasta o pessoal de cinema também trabalha um pouco essa abordagem ele é da área de fotografia desculpe eu não consegui ver é da área de fotografia e mestrada do programa de literatura da PUC São Paulo legal eu tenho uma deixa aí o texto deixa eu olhar mais um pouco o que foi escrito essa questão permeia bastante os nossos estudos é claro que essa questão da imagem da fotografia ela tem conotação no campo político no campo também que vai além do que eu estou trazendo isso é muito interessante muito bacana isso é ingressado que lá no Rio de Janeiro na Federal Fluminense lá em Niterói onde eu trabalhei teve um dia que eu estava dando aula e veio no corredor uma pessoa com cachorro guia sabe aquele deficiente visual com cachorro guia e uma moça do lado aí eles olharam na porta eu estava dando aula eu achei esquisito um pouco aí a pessoa esperou eles dois eles esperaram o intervalo aí vieram até mim o senhor que é professor Gilberto aí eu falei sim ah eu estou aqui com meu irmão que ele é deficiente visual ele está fazendo mestrado na PUC do Rio em comunicação e ele trabalha imagens então olha só a irmã do rapaz levou até a UF e ele queria conversar comigo sobre a minha percepção sobre as imagens na cartografia ou seja o rapaz lá é deficiente visual eu não sei qual o grau da deficiência visual do rapaz e estava estudando na PUC do Rio de Janeiro ou seja já se tinha lá a inclusão desse aluno como aluno como aluno lá do curso bacana isso isso faz mais de 20 anos sei lá um tempão que eu não não sei a data disso aí ou seja lá naquela época já se tinha outras pessoas de outras áreas na área de de comunicação por exemplo e na área de cinema interesse sobre essa questão da imagem como fonte de informação para também você ter as representações de cartografia eu estou vendo que eu estou avançado muito no tempo a gente só tem até as 8 horas às 6 da tarde hoje eu vou pedir licença a vocês esse material aqui eu posso deixar disponível para vocês eu ia trazer eu vou trazer aqui um pouco a visão histórica da cartografia vocês desculpem pelo som da rua mas estão vendendo pamonha agora aqui em Santos Santos lembra um pouco cidade do interior mas vamos nós aqui para o foco da gente eu vou trazer esse relato desses slides aqui desses slides próximos eles trazem um pouco a visão da cartografia a necessidade de mapeamento dos territórios a cartografia ela veio antes da própria escrita lembrando que quando a gente fala em tecnologia a escrita é uma tecnologia a gente quando vai dar aula para os alunos quando vai falar de novas tecnologias lembrando que tecnologia não é um conceito recente já existe há muito tempo houve na Grécia Antiga movimentos de mapeamento de partes do planeta etc então esse esse trecho aqui da história da cartografia de fato eu vou não vou ter tempo de tratar isso agora mas eu tenho mais coisas para a gente agora e eu vou entrar aqui só no último slide né a história da cartografia que eu trago aqui com base numa fonte do IBGE e que finaliza nessa fonte do IBGE trabalhando essa questão aí das ortofotos como sendo a cartografia da era moderna né só que quando a gente vai falar da cartografia contemporânea as fotografias aéreas elas perdem tem perdido um pouco o valor do ponto de vista do custo de aerolevantamentos né então a gente tem hoje uma predominância de uso de imagens de satélites de alta resolução como fonte de consulta para mapeamento né eu vou fazer agora referência aqui alguns itens importantes que tem a ver com geografia para a gente avançar em mais algumas coisas aqui nessa conversa né nessa conversa não nessa exposição a conversa está vindo quando o povo quer interagir no chat né então vejam só na geografia pessoal existem as categorias geográficas dentro da geografia ela enquanto ciência os profissionais de geografia eles se dedicam eles estudam as categorias geográficas e a partir dessas categorias ou de mais de uma categoria dessa você tem o que a gente chama das análises geográficas ou análises também espaciais né então dentro das categorias você tem o conceito de espaço geográfico que é o locus da atividade humana dentro do espaço geográfico você tem as categorias lógicas do espaço geográfico que são localização extensão e distribuição o Rui Moreira que é um professor da UF de Niterói aposentado tem uma literatura boa sobre isso né professor Rui Moreira meu colega lá da UF quando eu trabalhava na Federal Fluminense inclusive o professor Rui Moreira foi um dos motivadores para que eu ficasse empolgado em fazer doutorado em geografia na época né foi bem bacana a conversa que eu tive com o Rui Moreira você tem dentro da geografia o conceito de território que tem uma associação direta com o poder eu estou só trazendo citando as categorias né e não estou aqui me aprofundando em nada disso só estou trazendo que dentro da geografia essas categorias tem sido estudadas pesquisadas e a partir dessas categorias a gente tem os vínculos com o mapeamento com cartografia a categoria paisagem não é nada simples é uma categoria também um pouco complexa que pode estar vinculada à associação de cultura arte e região o conceito de lugar é uma categoria geográfica e dentro do lugar você tem a associação de valores né que podem ser valores econômicos valores culturais valores religiosos valores turísticos está associada a lugar região é um assunto que eu não me aventuro a discutir não é muito fácil entender essa categoria de região para quem não é geógrafo né e ele vai além do recorte espaço temporal ainda nessa nessa tentativa de trazer uma coisa costurada né eu trouxe aqui algumas afirmativas para que a gente entenda que a cartografia ela tem algo também a cartografia produz algo curioso de outras áreas em relação aos vínculos que pode ter com outras áreas né o Giovanni Dantas está trazendo aí que essa questão de controle em polígono forma cor e estrutura ele explora com seus alunos no ensino médio principalmente para aqueles que compreendem alguma coisa né compreendem mais alguma coisa assim as representações com o meio de transmissão de uma mensagem e a partir dela integrar com os conceitos de geografia muito bacana porque no ensino médio também no ensino fundamental esses conceitos acabam sendo trazidos nos atlas às vezes né tem atlas que no Brasil evoluíram bastante nessa parte de conteúdo didático né e que já tem esses conceitos sendo trazidos a garotada hoje a juventude eu digo a garotada a juventude né que entra nas universidades a gente tem até alunos que entram em universidade meio prematuros com 16 anos de idade o aluno se torna universitário né você tem essa questão aí sendo trazida de forma interessante porque o exercício da interpretação dos mapas e da leitura do mundo né de entender a paisagem de perceber os ambientes onde você circula tem associação com forma cor e textura né você entender esses esses critérios na interpretação então a gente vai falar um pouquinho da cartografia do imaginário agora assim só a introdução porque eu vou entrar um pouco na cartografia contemporânea a partir do material do colega meu que cedeu pra mim pra hoje né ou seja o imagino tem que a gente tem que pensar um pouquinho a partir de algumas alguns itens né ou seja eu trouxe alguns itens aqui pra gente refletir um pouco e entender o que que poderia ser a cartografia do imaginário né bom o ser humano ele é criativo ele tem criatividade e o imaginário humano ele é latente e ele não se esgota isso é uma eu acredito nisso então eu tô colocando aqui algumas afirmativas né no campo das artes a criatividade se apoia no imaginário humano no imaginário humano e no campo do abstrato então no campo das artes você tem um concreto abstrato vivendo tudo em simultâneo né na cartografia as estratégias técnicas empregadas no mapeamento não são neutras todo mundo sabe que o mapeamento ele pode ser tendencioso a cartografia os mapas tiveram influência da idade média da religião o que que você pode representar no mapa pode estar tendencioso em relação a questões políticas pode evidenciar coisas e tornar outras coisas menos importantes nós vimos nas eleições dos Estados Unidos lá nos mapas que eram trazidos pela imprensa norte-americana dos Estados Unidos aquela aqueles polígonos preenchidos com cores dos democratas e dos republicanos né azul e vermelho na verdade aquilo ali era enganoso porque aqueles mapas com preenchimento dos Estados dos Estados Unidos por cores a lógica das eleições presidenciais nos Estados Unidos é diferente do que no Brasil você tem consultas prévias tem outra lógica mas os mapas que eram trazidos lá que eram mapas que não representavam exatamente a realidade tanto que logo depois alguma eu não lembro qual foi a emissora né mas eu acho que foi a CNN começou a produzir aqueles mapas de pontos né pontos e círculos que são mais que comunicam mais o que a realidade trazia naquela época das eleições presidenciais então você tem um mapeamento o mapeamento não é neutro né na representação e na apresentação dos objetos físicos há sempre intencionalidades presentes né os cartógrafos os agrimensores geógrafos que produzem mapas grande parte das vezes você pode observar que tem documentos que são tendenciosos em relação a tornar evidente um aspecto e outro não tornar visível um aspecto e outro não então essa questão da cartografia ela está associada ao eu falo imaginário humano no campo do concreto também né a cartografia os conceitos e definições da cartografia tem sido tem sido apropriados e ressignificados em outras áreas como psicologia cultura e artes né dentro da psicologia você tem cartografia sentimental cartografias do ser humano do sujeito né esse termo cartografia acaba vindo também como como elementos que da cartografia que são inseridos dentro dessas outras áreas né ainda dentro dessa cartografia que eu estou trazendo das imagens a gente tem possibilidade hoje a partir do material desse geógrafo né do Tata Lacalle a gente entender um pouco a cartografia contemporânea né então eu vou trazer os slides que ele cedeu para mim eu estou autorizado a exibir para vocês pelo próprio autor ele é geógrafo né carioca formado pela UFRJ e ele é um empresário da área de sensoreamento remoto associado às imagens de satélites né e aí a gente vai falar um pouco sobre sistemas sensores imagens de satélites de satélites e as suas aplicações hoje e lembrando em vermelho botei em destacado em vermelho que quando a gente vai falar de inovação tecnológica essa inovação tecnológica ela pode estar presente e está presente de fato em processos de produção e também no uso dos produtos então a gente tem que entender que a produção cartográfica ela foi modificada ela tem sido potencializada por avanços da telemetria da telecomunicações da informática e essa potencialização ela tem se dado em processos de produção cartográfica ou seja você gera documentos cartográficos através de processos e esses processos é que são incrementados pelas inovações tecnológicas e ao mesmo tempo outras pessoas algumas pessoas esquecem que a inovação tecnológica ela também ela pode estar presente e isso é tem que estar bem reforçado com vocês no uso dos produtos ou seja você usar os mapas as cartas e as plantas seja ambiente digital ou seja material impresso você pode fazer uso dos produtos você pode ter inovação tecnológica no uso então o que a gente tem observado no Brasil é que esse movimento de inovação no uso às vezes você não observa muito isso quando você tem por exemplo a Serra do Brigadeiro em Minas Gerais você tem populações tradicionais que moram nessa unidade de conservação é um parque estadual lá na Serra do Brigadeiro e que você vê pesquisadores de Londres trabalhando com a população tradicional a representação gráfica em mapas mentais mapas inclusive alguns mapas chamados sensoriais e depois eles no final desses projetos eles usam ferramentas de software para exibição desses materiais trabalhando inovação tecnológica no uso desses produtos aí você começa a entender a prática da coisa ou seja o concreto desse uso dos produtos associado à inovação tecnológica eu vou agora fazer uma interrupção rápida aqui nesse compartilhamento vou compartilhar outro conjunto de slides que eu tenho aqui e que é esse material do geógrafo que cedeu para mim eu podia ter feito de forma diferente mas eu vou agora exibir para vocês só um minutinho esse material do Tata Lacalle ele é um geógrafo que tem esse nome um pouquinho exótico ele é um geógrafo formado pelo UFRJ e só um minutinho vou colocar maior aqui ele deu essa palestra para a Universidade Federal Fluminense em Santos em Campos dos Goitacazes na cidade até que eu nasci eu nasci em Campos dos Goitacazes ele gentilmente cedeu esse material para mim para eu trazer um pouco o cenário das imagens de satélite hoje do ponto de vista do potencial do uso dessas imagens e das características dessas imagens ele trabalha em Maxar Tecnologias e tem também a Digital Globe como apoio do próprio Tata Lacalle nessa sequência do que a gente tem agora para ir para o final dessa apresentação todo mundo fique à vontade para trazer no chat comentários perguntas eu prefiro interagir desde já com vocês por conta da otimização do uso do nosso tempo a Maxar é uma liderança mundial no setor geoespacial isso aqui é uma apresentação da empresa onde o Tata Lacalle ele é desenvolvedor de negócios eu não vou me preocupar muito com essa parte mais comercial você tem aí uma empresa consolidada no mercado intermundial o que a gente tem aqui é um pouco o estado da arte dessas imagens de satélite já algum tempo atrás no simpósio de censureamento remoto que houve em Curitiba e teve outro em Foz do Iguaçu que eu participei e essa empresa já estava já estava apontando na verdade a gente pode entender como sendo um consórcio né de sistemas sensores associados a programas né de censureamento remoto a gente tem aqui um pouco o estado da arte sobre essa questão das imagens de satélites as características das imagens elas têm um apoio forte da resolução espacial então muita coisa evoluiu na resolução espacial ou seja no campo tecnológico né de produção de imagens de alta resolução isso já se se apresentou até nos filmes norte-americanos né inimigo do estado aquele filme clássico um pouquinho antigo lá mostrava um pouco o monitoramento do sujeito na cidade de Nova York né por satélites isso aqui na verdade é uma realidade já há muito tempo né você ter imagens de satélites sendo usadas para mapeamento com escalas mais detalhadas né esse exemplo que a gente traz aqui é um pouco o exemplo sobre a questão da resolução espacial e como que evolui a evolução espacial a resolução espacial associada às imagens de satélites isso tudo que a gente está exibindo aqui é imagem de satélite e mostrando um pouco como é que evolui a qualidade da imagem do ponto de vista da capacidade dos sistemas sensores de produzir imagens com maior grau de detalhe com mais segurança em relação ao detalhamento dessas imagens né aqui é um outro recorte né de um outro trecho de uma determinada região mostrando que as imagens de satélite são capazes de gerar imagens com essa resolução aumentada e aí a gente já traz um pouco o que que evoluiu ao longo desses últimos anos né em relação ao detalhamento né a resolução espacial ela se deu de forma tão importante no campo comercial desses sistemas sensores porque a resolução espacial é determinante para o usuário ter interesse usar essas imagens para mapeamento inclusive mapeamento urbano cadastral então as imagens satélites elas evoluíram no sentido promover esse avanço em relação a possibilidade de novos mapeamentos e de mapeamentos que até então eram executados por fotografias aéreas então a gente tem esse cenário e aqui a gente mostra ainda mais detalhado algo um recorte aí de um território qualquer em relação às imagens satélites aqui você tem um ginásio me parece um ginásio com uma algumas quadras esportivas né e a gente entendendo que aqui você tem possibilidade com as imagens satélites desse monitoramento se dá de forma bem interessante no campo do detalhamento então a gente está evoluindo aqui em relação a resolução espacial a partir do que a gente pode ter de resultado positivo nessa resolução existem imagens de satélites de alta resolução que trabalha na verdade aqui é o worldview 1 que trabalha também com possibilidade de gerar modelo numérico do terreno então as imagens de satélites elas evoluíram também no sentido de promover possibilidade de você interpretar sistemas de drenagem e formas de relevo então a gente o que a gente fazia com fotografias aéreas a gente pode evoluir isso com o worldview por exemplo que é esse sistema que permite esse tipo de resultado aqui anteriormente foi o worldview dentro do pancromático ou seja tons de cinza já podemos ver aqui um resultado do worldview com a cor natural trabalhando também com espectro de cores e tem também com bandas trabalhando bandas fora do visível do olho humano então você tem o worldview 1, 2 e 3 evolução um pouco desse sistema sensor a partir de quantidade de bandas e de potencialização das análises que podem vir a partir do uso desses produtos aqui é o modelo digital de terreno você tem aí pontos do terreno que foram coletados dados de coordenadas e altitude e aqui é uma tabela comparativa entre o modelo digital de terreno com altitude autométrica do modelo digital de terreno e altitude autométrica original do sistema que foi produzido e aí a gente tem diferenças aqui em metros indicando que o modelo digital de terreno interpolado a partir de uma imagem com pixels ele representa de forma segura o que se pode produzir por métodos tradicionais e as diferenças aí são diferenças em metros eu não fui o autor desses slides mas eu estou trazendo a ideia central em relação ao uso dessas imagens a partir do que hoje a gente tem em relação ao avanço dessas imagens em termos da resolução espacial lá naquele momento e agora a resolução temporal a resolução temporal tem a ver com aquela quantidade de imagens que se produz na mesma região pelo mesmo veículo pelo mesmo satélite então a gente tem aqui o Word View 2 e o Word View 1 e o Word View 3 com dados coletados de épocas diferentes que estão nessa coluna em vermelho para vocês deve estar muito pequenininho mas eu estou indicando aqui que tem uma coluna destacada em vermelho com épocas diferentes onde você pode produzir imagens híbridas vamos dizer assim híbridas trabalhando o mesmo sistema com dados com épocas diferentes na sequência aqui é uma comparação em relação ao tempo local a hora local e a possibilidade de ter sistemas sensores sendo trabalhados com coberturas em épocas diferentes aqui é um cenário do mapeamento que pode ser feito em escalas diferentes aqui é um trecho do estado aqui tem Florianópolis Curitiba e São Paulo no mapa vocês podem não estar percebendo o que está em laranja aqui é um recorte é um índice do que tem de mapeamento que pode ser feito em escalas diferentes o monitoramento também de infraestruturas pode ser feito com essas imagens de alta resolução e o importante é a gente lembrar aqui o que eu falei que os critérios de interpretação também podem ser apoiados por textura e forma dos objetos e ao mesmo tempo aqui a gente tem vinculado também softwares que trabalham com inteligência artificial no Brasil você tem modelagens de banco de dados geográficos que pode ser feita por orientação por objetos que é uma técnica que não é aquela por entidade de relacionamento e que você pode agregar descritores também nos softwares para auxiliar a interpretação então para monitoramento de infraestrutura essas imagens também têm sido usadas como é o caso aqui de infraestruturas urbanas aqui envolve uma evolução histórica do que há de intervenção no terreno em relação a algum empreendimento nesse trecho do local dessa localidade então monitoramento dessas infraestruturas vinculadas a obras você pode fazer por imagens dessa natureza e aí você tem exemplos aqui do que houve de evolução num determinado território em relação ao que houve de intervenção de obras então o monitoramento pode ser feito por as imagens de satélite aqui um outro exemplo também de infraestrutura de dados que envolvem infraestrutura o Tata Lacalle eu fiz o convite a ele para dar uma palestra para a gente ele está vendo a agenda então possivelmente a gente vai ter uma palestra do próprio geógrafo trabalhando outros aspectos também em relação a essa questão do mapeamento por imagens de satélites por exemplo outra área de aplicação muito forte candidata é cobertura vegetal ou seja tem um projeto que ele foi citado aqui em Angra dos Reis que notifica essas ilhas de áreas desmatadas desmatamento ilegal isso pode ser feito por imagens de satélite isso aqui é um exemplo de projetos lá no Rio de Janeiro aqui você tem o Landsat 8 mostrando um pouco o potencial de detalhamento que o GUI tem em relação ao Landsat 8 à esquerda você tem uma imagem com 15 metros de resolução espacial e à direita no GUI você tem resolução de 50 centímetros ou seja meio metro no pixel ou seja há um ganho incrível do ponto de vista de possibilidade de interpretação modelos de elevação também podem ser produzidos só que esse tipo de aplicação eu usei num projeto de consultoria na área de energia eólica lá no interior da Bahia já faz um tempo onde a gente precisa para parques eólicos fazer o cálculo fazer o mapeamento da rugosidade do terreno além de interpretar direção e velocidade do vento predominante ao longo do tempo é necessário também entender quais são os obstáculos naturais que promovem a mudança de direção de vento então estou dando exemplo falando no exemplo na área de energia eólica de viabilização de parques eólicos e aqui a gente tem um exemplo de modelo digital de elevação que é produzido por imagens de satélite e isso aqui é um exemplo que a gente tem aí que já é uma realidade o modelo digital de terreno ele pode ser sofisticado ele pode associar categorias de intervalos de cores os modelos podem ser produzidos com o recurso de sombra de sombreamento aquilo que eu falei da lua você interpretar relevo da lua nem sempre é com a luz direta sobre o objeto você tem às vezes que mudar a perspectiva da fonte para você perceber o relevo isso auxilia na interpretação e também modelos de elevação associados a áreas urbanas a volumetria por exemplo que é uma temática dos arquitetos urbanistas então existem imagens de satélite que promovem a geração de modelos numéricos do terreno modelos de elevação que tem uma aplicação direta com planejamento urbano com gestão urbana e que é prática dos arquitetos urbanistas mapeamento temático associados a classificação também essas imagens promovem e dão suporte a esses projetos de mapeamento temático e classificação aqui é um exemplo você tem produção de mapas com preenchimento de cores na questão da classificação temática isso tudo tem a ver com cada demanda de cada projeto tem projetos aqui um exemplo do Arquigis onde teve interesse em fazer uma estratificação de cores associada a intervalos de valores ali sejam nas bandas do sensor ou sejam vinculados aos temas a serem trabalhados você tem na verdade um conjunto grande de possibilidades de trabalhar com essas imagens então as imagens elas aparecem de forma forte da década de 90 para cá do ano 2000 para cá como elemento importante como fonte importante para extração de informações e aí os avanços que há são justamente na administração desses dados aí você tem que ter banco de dados volumosos sistemas gerenciadores de banco de dados que dêem conta das imagens e banco de dados que trabalham com volumes assim extraordinários do ponto de vista de não só de armazenamento como também de recuperação de dados e de exibição e de consultas espaciais usando as imagens aqui você tem satélites exemplos de satélites que oferecem que circulam pelo planeta e tem o Pleiades Neo Pleiades um A um B tem o Triplex Art tem o Spot tem o TerraSAR tem o DMC que eu citei lá atrás são satélites que trabalham de forma coordenada entre si e que produzem na verdade dados de regiões distintas regiões comuns aqui você tem por exemplo dentro dos satélites que são esses de sensoramento remoto de alta resolução o íconos e o ícone estão fora de operação mas a gente tem aqui os satélites que são WorldView G.O.I. WorldView 1.2 WorldView 3 WorldView 4 e o WorldView que virá no futuro então a gente tem aqui exemplos de satélites que são satélites artificiais que produzem imagens de satélites de alta resolução aqui uma visão do autor do próprio Tata em relação ao processamento em escala já existem no mundo todo mais de 3 milhões de 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 que? de conectividade global latência com carga de banco de dados você tem na verdade tecnologias vinculadas a 900 veículos que foram colocados em órbita 1.500 de observação da Terra 850 associados a informações e satélites que reúnem na verdade um conjunto imenso de 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 foguetes que lançam satélites no planeta então a gente tem o nosso planeta monitorado por satélites de origens diferentes com épocas diferentes alguns com propósitos parecidos né e o armazenamento dessas imagens tem sido dado tem sido feito de forma coordenada o processamento e o armazenamento armazenamento interno o processamento o armazenamento armazenamento externo os algoritmos que são usados também por parceiros também existe hoje um movimento de consórcios né a gente usa esse termo de forma mais genérica de empresas que tem como foco a venda de imagens mas ao mesmo tempo a venda de serviços né então existem consórcios que trabalham de forma coordenada né com satélites e do outro lado tem os consumidores os desenvolvedores e as aplicações que são acompanham essa evolução também existe também alguma coisa voltada para alterações da radiância né em diferentes plataformas você pode fazer você pode produzir imagens da mesma região trabalhando sensores diferentes e trabalhando também propriedades físicas diferentes dos sensores então isso aqui é um ganho que há em relação a essa gerência ampla né que há das imagens no mundo todo existem plataformas diferentes né o Google Earth né ele já aponta né uma necessidade de incorporação na sua ferramenta de consulta as imagens são híbridas né e contribuidores de várias empresas em contratos com o Google né alimentam os mapas no mundo do mundo todo nessa ferramenta né do Google né lembrando que as imagens por exemplo de St. Louis nos Estados Unidos tem maior maior qualidade do que as imagens do interior de Mato Grosso essas imagens não são de qualidade igual para todo o planeta né dependendo da região você tem aí ainda essa questão das imagens de satélites contribuindo de forma efetiva no cadastro de edificações de construções aqui é um exemplo de uma determinada região com imagens World View eu trabalhei algo semelhante na Lagoa de Maricá lá no Rio de Janeiro isso aqui é possível né você ter essa definição a edição vetorial automática a atualização sobre as imagens com o propósito de identificação dessas construções você pode ter uma classificação supervisionada né com trabalhos de campo com consulta a documentos outros né para que possam produzir mapas temáticos dessa natureza dentro de categorias diferentes já são seis horas da tarde eu estou indo para o final pessoal tá bom mas vocês podem continuar aí com os comentários no chat aqui são painéis solares projetos voltados para identificação de painéis solares só para você ter ideia do poder resolutivo dessas imagens de satélite no campo de identificação de objetos dessa grandeza né extração de vias né vias de um modo geral por imagens de satélite e mapeamento da pobreza no caso aí de Sri Lanka né associado aí essa questão de indicadores potenciais aí da pobreza né em determinadas localidades no mundo mapeamento de populações para erradicação de doenças né então na área de saúde pública no Brasil já se tem o próprio Fundação Oswaldo Cruz já tem uma história acumulada muito grande de geoprocessamento de mapeamento voltado para essa questão das doenças né mapeamento voltado para conectividade né de populações aqui você tem exemplos aí de determinadas populações de determinados recortes e é isso pessoal eu trouxe esse material do próprio Tata Lacalle para vocês entenderem um pouco o cenário mais contemporâneo dessas imagens de satélite né eu penso ter me estendido demais para variar falei muito com vocês e fico à disposição mais um pouco aí se alguém tiver algum comentário no chat né mas a ideia hoje era trazer um pouco essa visão aí da cartografia apoiada por imagens né e é isso pessoal eu fico à disposição de vocês e se não houver mais nenhuma intervenção de vocês eu já agradeço a vocês aí a presença qualquer coisa tem o meu correio eletrônico correio eletrônico aí que está circulando do próprio observatório vocês podem escrever para esse correio eletrônico e tirar dúvidas conosco lembrando rapidamente que todas as palestras né raras exceções tem acontecido via Teams mas todas as palestras tem sido dessa forma aqui transmitidas ao vivo pelo Facebook pelo YouTube pelas contas institucionais da Universidade Federal de São Paulo e também pelas contas do próprio observatório da dinâmica costeira ok obrigado a todos aí tenham todos aí juízo para ficar em casa por conta dessa desse cenário dramático que a gente está vivendo porque a curva ainda está subindo aí da quantidade de mortes pelo Covid-19 tá bom obrigado a todos aí tchau tchau tchau